Não, aprenda mais. Eu sei uma cinquenta mágica. Eu quero aprender um milhão de mágica, certo? Então, é por aí, beleza? Terça-feira, nós fomos lá, de 15 horas às 20 horas. Ele vai ensinar também a fazer mágica, hein? É, nós vamos ensinar a fazer mágica. A gente não é sobre estrelas, não é? Não é sobre estrelas, não é? Exatamente, entende. Ó, até lá, terça-feira, 15 horas, beleza? Dia 4.